Então assim, quer ser meu amigo, quer compartilhar das minhas ideias, beleza Quer ver cara correndo de moto? Procura, cara, tá cheio de canal fazendo isso No meu não vai fazer isso, entendeu? É simples, não precisa ser o meu, procura outro Bom dia, meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Comigo, tudo beleza Vamos que vamos Puxar um assuntinho aqui, rapaziada Chato pra caramba Mas tem uma galera que realmente viaja nas ideias E aí a gente tem que de vez em quando sinalizar isso assim Brother, o cara vem comentar no meu canal Ele não é obrigado a assistir Ele assiste se ele quiser Fica falando que Meus vídeos não tem emoção Que eu tenho que correr com a moto Cara Já falei isso outras vezes aqui no meu canal E vou falar de novo Você quer assistir canal que o cara corre de moto No trânsito Colocando a vida dele em risco O bem material dele em risco Cara, procura outro canal Não é no meu Desculpa a tosse, galera Entendeu? Aqui no meu canal, cara A gente vai conversar Vai falar sobre um assunto ou outro Eu não preciso andar A 300 km por hora de moto Pra fazer um Ter uma relação de amizade Entendeu? Então assim Quer ser meu amigo Quer compartilhar das minhas ideias Beleza Quer ver cara correndo de moto Procura, cara Tá cheio de canal fazendo isso No meu não vai fazer isso Entendeu? É simples Não precisa ser o meu Procura outro Agora Você quer que eu corra? Paga o seguro da minha moto Era o Daniel ali Entendeu? Paga o seguro da minha moto Se eu ficar de cama Paga uma enfermeira Pra ficar tomando conta de mim Se eu for mandado embora Do meu trabalho Porque me acidentei de moto Paga o meu salário E aí, brother Você vai ter Todo o direito De falar pra mim O que você quer que eu faça Na minha moto É você que tá bancando Entendeu? Fora isso, parceiro Sou eu que tô bancando Minha moto Sou eu que cuido Da minha saúde Sou eu que preservo O meu bem material Sou eu que me responsabilizo Pela vida das pessoas Que estão No trânsito Onde eu também tô Então eu não vi ficar aí Falando bobeirinha não E não foi só um Que falou não Deve dois engraçadinhos Que fizeram Comentário desse estilo Então assim Eu cuido da minha vida Entendeu? Vocês viram aí Recentemente Eu caí de moto Caí num buraco Tava 50 por hora Com a moto Fiquei um mês Pra me recuperar Totalmente Das dores Gastei uma grana Pra Recomprar As peças da moto Que estragaram aí Os sliders Que caro pra caramba Entendeu? Então assim Sou eu que sei O quanto eu gasto Com a minha moto E você ficar aí Falando isso Parceiro É Deveria Preservar Um pouco mais As pessoas Que você assiste O canal Não ficar Estimulando A pessoa A colocar A vida Dele em risco Eu não estimulo Ninguém A correr Fazer loucura Com a moto Entendeu? Tem gente Que gosta De fazer Eu não faço Eu sou adepto De passear Já falei Já falei pra vocês A minha moto Eu tenho ela Como um lazer Minha moto Tá aí Com 6.022 km Tô olhando aqui agora A moto 2013 Ando pouquíssimo Com a moto Às vezes a moto Fica um mês Na garagem parada Graças a Deus A moto Pra mim É o segundo veículo Entendeu? Eu não preciso Ficar no dia a dia Andando de moto Andando no trânsito Correndo risco Certo galera? Valeu pra vocês Obrigado aí Até o próximo vídeo Valeu Fazer essa curvinha aqui A gente já desliga Pior que esse lado aqui É todo cheio de buraco Nem dá pra deitar Ali onde eu vim Beleza então galera Valeu Obrigado Obrigado